Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como despertar a espada Abizento, a arma do Barba Branca. Então sem enrolação, senta aí, relaxa, e aproveita o vídeo. Para despertar Abizento, você basicamente precisa derrotar o chefe Barba Branca com Abizento no seu inventário. Esse chefe spawna em Marineford a cada 4 horas aproximadamente, e desaparece depois de 15 minutos se ninguém o derrotar. Você pode saber quando ele spawna em Marineford pela mensagem que aparece na tela do jogo, altos tremores podem ser ouvidos em todo o mar. Ele tem um total de 1 milhão de HP, e tem bastante dano, então eu recomendo que você esteja devidamente preparado para essa batalha, e se possível, traga ajuda. Após derrotar o Barba Branca, uma mensagem vai aparecer, dizendo que algo de estranho aconteceu com sua espada. Isto significa que a espada já despertou, e você pode notar a diferença usando as habilidades, agora elas têm um hitbox maior, e causam mais dano. Então é isso, se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, deixe seu gostei, e compartilhe. Obrigado, sempre divirtam-se, e até a próxima!